Olá meu povo, começando mais um vídeo, espero que vocês gostem, não vou poder me demorar porque tem barulho mas vou fazer um cuscuz para a gente comer um pouquinho de feijão que tem nessa panela sobrou do almoço e uns ovos fritinhos, essa vai ser nossa comida você que está chegando agora, por favor seja muito bem-vindo, deixe like aí para mim assista até o final dos vídeos, me ajude, obrigada meu Deus, o canal está crescendo, está indo, está subindo eu estou muito feliz, muito feliz com todos vocês, os que já estavam e aqueles que estão chegando e agora deixa eu fazer, então gente, vocês estão vendo minha roupa, ignore a meia, é porque está muito frio essa saia foi a sida que mandou para mim, sida de conchas, é tanta sida, é sida morbidele sida de conchas, obrigado minha vida, ela mandou, é dela, era dela, né, então o que serviu para mim eu fiquei que foi essa saia, roupa íntima, um saiote, um sutiã que eu estou usando, né, estou muito feliz veio muitas pecinhas pequenininhas que vai dar para minhas netas e veio umas sandálias, né, eu creio que era dela também ela falou, tem coisas usadas também, eu falei, não se preocupe tem duas camisas, né, que vai servir para o meu esposo é manga 3x4, né, uma bermuda a Ivonete ficou com duas blusas, não vou mostrar aquelas calcinhas, coisa, porque isso não é coisa para se mostrar, né gente, as calcinhas não é usadas não, é porque a filha dela tem loja e ela mandou, mandou pelo um portador, né, e o Jorge foi buscar hoje em Guarulhos né, lá no centro de Guarulhos, foi buscar na casa do rapaz, né, no apartamento do rapaz obrigado, sida, um beijo, eu te amo, meu amor amei as sandalinhas rasteirinhas, gostei demais e a minha saia também, foi a que serviu para mim você vê, né, a bichinha aqui é mais gorda do que tu cuscuz é a vida pois é vamos comer um cuscuzinho com feijão para não comer arroz, né o arroz, ó, o cuscuz gente, ele é calórico mas ele não chega nem na metade do arroz branco é verdade então de noite, vamos comer nosso cuscuzinho com caldinho de feijão um ovinho estralado, como dizia meu pai estrala uns ovos aí, negra, para mim ai, gente, eu estou tão feliz tão feliz, olhando o andamento do canal estou muito feliz feliz porque eu sei que é a mão potente do Deus grande e poderoso na nossa vida é bom você esperar, aguardar com paciência como diz a palavra, esperei com paciência no Senhor e ele tudo fará entrega a sua vida sabe, seu caminho nas mãos de Deus e ele tudo fará daqui a pouco, quando eu for fritar os ovos, eu volto vamos fritar os ovos olha os ovos deixa eu fazer o teste com os ovos aqui vamos sujar a outra vazia a Rosana perguntou para mim, Rosana Famedeiro, onde eu comprei essa frigideira, né que eu acho que ela quer uma então, Rô, essa frigideira veio junto com as panelas que eu tenho já há um ano, já, né as panelas bebelhas não comprei separada vou botar aqui, gente um pouquinho de cominho no ovo eu gosto, né olha, gente ovos lindos, hein fritos na banha, que é maravilhoso gente deixa eu ver se dá para falar eu converso com vocês amanhã eu ia conversar mas está muito barulho mas a continuidade, né amanhã eu dou continuidade, né para vocês realmente não dá não dá por causa de letra letra de música, dá problema até uma moça perguntou se eu não conhecia uma música vai dar tudo certo eu conheço, mas não posso cantar porque dá direitos autorais tá bom, meu amor olha aí, Cida uma das camisas que você mandou muito obrigado, Cida ficou legal para ele então tá bom desse tanto? nossa, não quer quase nada não, eu tomei sem pedido sem pedido é que eu tomei então, tá bom também café, né só para morrer tá ótimo isso aqui é gordura você não vai querer quer mais de um ovo? um ovo só olá, meu povo boa noite vou comer maravilhoso cuscuz cuscuz é ótimo feito pela minha esposa e convido vocês para jantar, certo? e não esqueça de deixar o like, hein? e agradeça porque o canal tá subindo, viu? muito obrigado a vocês através de vocês nosso canal tá indo pra frente graças a Deus, né? então, gente amanhã ou mais tarde o que eu for fazer mais eu volto com vocês olha, gente eu com os milhos lembra dos milhinhos da feira que eu fiz aí, né? não mexi mas com milho, gente esqueci então, vamos ver o que é que nós faz me ajuda aqui, gente vamos ajudar a bis aqui vamos fazer alguma coisa aqui, né? aí, gente olha o milho verde, gente já vou cozinhar uns aqui, ó se for mais mole, né? e o outro a gente faz um curalzinho com água, gente o bom cural é com água é que eu não sei se vocês já já provaram ou só fizeram com leite, né? teve umas pessoas nossa ah, não o cural tem que ser com leite eu já fiz com leite também mas o sabor não é igual o sabor todinho do milho é quando você faz com água é ou não é, Boninha? fala a verdade com certeza é maravilhoso você sente o gosto do milho, né? o cural feito com água é maravilhoso é o cural tradicional como as nossas vós faziam, né? bom dia, meu povo vim fazer o café da manhã eu já fiz cural esses dias, né? que eu chamo de canjica mas não mostrei passo a passo ralando, batendo milho que eu bati no liquidificador, né? nada mas eu quero contar uma história enquanto eu engrosso esse esse mingau aqui esse cural ou essa canjica, né? como nós lá no Nordeste chamamos eu quero contar uma história pedido da Dani não sei se é Dani Tube é Dani, né? o nome dela o Dani Leman é, parece que é que ela me pediu conte Bisa como foi que você veio do Nordeste pra cá então, gente pra os novos inscritos eu me casei aos 14 anos nossa, mas isso é idade de uma criança casar? pois é, não é mas eu casei, né? casei e o meu ex-marido na época tinha 25 e o 14 sim, gente foi uma loucura, né? mas deixei isso pra lá, né? na parte ó, gente eu tô bebendo água de coco eu tomo bastante água de coco e sem querer eu descobri que faz muito bem pra pele será que a menina tem a pele assim? mais ou menos né? por causa disso, né? que legal gostei então, gente eu sei que eu me casei em 1976 faz tempo, né, gente? e fui morar numa casinha era uma casa muito engraçada não tinha teto não tinha nada mentira, gente ela tinha teto, né? era uma casinha bem simples lá no meio da roça e passamos ali 11 meses naquela casinha enquanto estávamos ali naquela casa eu criei muita galinha eu ganhei quando eu casei de cada uma daquelas minhas comadres que eram vizinhas, né? eu acho que eu já contei essa história aqui eu ganhei uma franguinha a franga é a uma galinha adolescente né? então, gente eu ganhei o galo acho que com dois galos aí fiquemos só com um pra não dar confusão, né? e eu criei muita galinha quando foi com 11 meses o terreiro que a gente chama, né? o quintal estava cheio de galinha e era só elas ficarem choques eu deitava de novo e ficava ali sabe? aquele monte ficou ali aquele monte só que o meu ex-marido foi passar cerca na terra na nossa terra ele foi colocar umas estacas que é uma armadeira, né? lá na seca e o outro proprietário do lado disse que não era ali gente era coisa de um palmo parece assim, ó de terra de um pro outro, né? aí um disse é aqui o outro disse não, é aqui e isso deu uma confusão muito grande mas uma briga tão grande que quase saiu coisa lá no meio daquela roça eu não vi, né? eu sei que o meu ex-marido chegou em casa ó, gente num nervoso tão grande e eu dei conselho pra ele, né? eu mesmo eu sendo uma menina eu falei que é isso que juízo eu troquei de culé, gente essa culézinha é muito mole falei larga de mão, gente para com isso deixa põe a serra quando ele tá falando não põe porque ali não é meu ali não é dele esse onde eu tô falando é meu pelo amor de Deus deixa isso pra lá gente eu sempre fui uma pessoa bem passiva não sou muito chegada eu sabe quando você é assim eu corro as legas de uma briga, né? e eu falei larga de mão não, não tá errado eu sei que deu essa briga e ele falou pro cara eu vou embora daqui pra eu não fazer uma coisa errada mas você quer comprar minha terra com minha casa? e o cara mais que depressa disse a ele que comprava sabe aquele começo de vida o cara parece que tinha inveja dele a nossa terra tava cheia de batata doce de macaxeira tinha mandioca também plantado gente porque mandioca não é macaxeira viu gente pra quem não sabe a mandioca a gente não pode comer cozida não que é venenosa né só presta pra fazer farinha e aí meu povo tinha muita coisa dentro da dentro da terra né plantada e o cara falou assim eu dou tanto oferecer um tanto gente eu só sei que na época o meu ex-marido aceitou aquela quantia aquela quantia né e aí nós estávamos a gente morava em Apia Alagoas e o certo era a gente ir pra Paulo Afonso nós íamos morar em Paulo Afonso ah vamos Paulo Afonso eu não me imaginava morando em São Paulo de jeito nenhum mas eu não sei o que é que deu lá que não deu certo a viagem pra ir pra Paulo Afonso e viemos pra São Paulo não sei porque o meu ex-marido mudou de terra viemos aqui pra São Paulo gente cheguei aqui muito nova eu tinha 15 anos não tinha filhos nenhum fomos ficando na casa de um conhecido né que hoje em dia ele mora pro lado do Mato Grosso nem sei se são vivos ainda e ficamos na casa dele mas eu logo já falei pro pô Henrique você arruma um cômodo pra nós um quartinho um barraquinho qualquer coisa eu não quero ficar na casa dos outros não pelo amor de Deus eu não gosto não nunca gostei gente desde pequena sabe eu ia passear só na casa dos outros mas pra negócio de morar dormir na casa dos outros não é sei que a gente passou oito dias lá mas ele tinha dinheiro no bolso porque como eu disse a vocês ele tinha vendido aquela terra né aí ele foi e alugou um cômodo alugou um cômodo viu Dani alugou um cômodo só e ali a gente foi na loja compramos um fogão vermelho de quatro bocas é eu cansei com ele pra comprar uma televisãozinha que tinha lá sabe ele disse que televisão não que ele não ia comprar comprou comprou uma cama o fogão o fogão usado a cama a cama e o fogão foram usados e um armário um armário de cozinha uma mesa foi era vermelho também foi é visto como é que eu quero dizer novo né comprou aí ficou aquele comodinho sabe arrumadinho mas eu não tinha guarda roupa não tinha geladeira e foi assim que eu vim pra São Paulo quando eu me lembrar de mais coisa viu Dani eu conto e aí gente eu fiquei era doida da televisão porque gente eu me criei no sítio na roça lá não tinha olha gente não precisou eu botar mais água nem nada parece que eu media a conta certa né muito obrigada meu Deus que bom e eu tinha muita vontade de ter uma TV mas e tinha não tinha não tinha e aí gente eu fiz amizade com pessoas com vizinhos né e comecei a assistir e ele não gostava que eu fosse assistir né mas eu ia assim mesmo eu era tenhosa eu ia tá bom Dani depois a gente volta contando mais histórias na medida que eu for lembrando mais viu não só pra Dani né eu tô contando pra você que tá aí assistindo também né é que a Dani me pediu Visa conta como foi quando você veio do Nordeste aqui gente ai cá está deu três pratinhos de novo contadinhos como se fosse né agora a Ivoneide vai provar um pouquinho né o dela pra ver se ficou bom né Ivoneia isso olá gente bom dia pessoal vou experimentar eu chamo isso aqui de curau né tem gente que chama de canjica mas é que no Nordeste a gente chama fala que é canjica né e aqui em São Paulo é curau né muito bom muito bom mesmo tá ótimo de tudo olha gente que bonitinhos abençoado o milho né não sei porquê mas eu gosto muito de comida de milho nossa dá pra fazer muita coisa com milho né tá muito bom tá bom gente então na hora do almoço a gente volta eu volto mostrando se não fazendo o almoço de tudo mas pelo menos o nosso almoço eu mostro tá bom voltamos já agora vamos tomar aquele cafezinho que já tá na garrafa ali né o almoço não mostrei fazendo porque hoje realmente não dá né dá pra vocês ouvir daí né então aqui também eu fiz uma carninha de panela fiz esse arroz e um pouquinho de estrogonofe e a minha filha e meu jantão aqui né ela chegou com essa carne pra me fazer com essa carne de panela pra me fazer né e a gente tava fazendo estrogonofe então fiz né foi igual domingo o almoço de domingo eu ia fazer esse estrogonofe e ela veio com comprou carne pra fazer churrasco né então mas é assim mesmo né bença de Deus aqui meus convidados que almoçaram né mas esquecemos de gravar gente não não esquecemos não o som tava muito alto a gente não pode né e ali tá Tamires tamo assistindo a minha youtube preferida e olha povo Lili nossa que escuro Lili que ficou aí aí melhorou um pouquinho a boia da veia de novo filha na boia não você trouxe a carne né vim aqui fazer companhia pra velhinha né e dar um oi pra vocês vocês não ficaram com saudade agora só na minha próxima folga vamos ver quando vai sair a escala domingo fiz churrasco com as suas curtas mas é isso aí tamo junto e ó gente não vamos esquecer da máscara viu a partir de amanhã 500 reais de multa aqui no estado de São Paulo não dá pra brincar então todo mundo com as suas máscaras a gente fazendo a nossa parte né lavando a mão se for sair passar um alquinho e vamos pedindo a Deus proteção né porque nesse momento a gente só conta com Deus e é isso aí gente beijo pra vocês e o que é que o pessoal tem que fazer Lili no canal pra mãe deixar um joinha ó todo mundo deixando seu joinha seu comentário e a gente se vê por aí no canal da veinha olá meu povo vim terminar o vídeo né porque se passou começamos o vídeo ontem à noite terminamos fiz um pouco hoje aqui com a minha filha e tudo e não não terminei o vídeo então eu não gosto de fazer vídeo e deixar você terminar sem você né sem pelo menos dar tchau pra pessoa eu quero falar uma coisa tem pessoas perguntando o que o Jorge é da se ele é da família se ele é parente né então gente meu povo quem tá entrando aí novo né os novos escritos meu nome é Eliane né eu sou casada com o Jorge há 26 anos vai fazer 27 já o Jorge é meu esposo né ele enfrentou poucas e boas comigo porque eu já tinha quatro filhos quando eu fui viver com ele tá certo então ele é meu esposo o Jorge né é meu esposo eu quero falar também sobre os beijos tem umas resenhas né um de mande outro de não mande gente eu vou parar é de mandar os beijos pra não ver eu vou não é que eu vou parar de mandar os beijos eu vou mandar um beijo beijos para todos sem tá falando o nome de Maria de João de não sei o que sabe porque você fala Maria João fica com fica triste você fala João Antônio diz nossa ela falou o nome do João ela não falou meu nome então eu não quero que aconteça mais isso eu amo todos vocês se tem uma coisa que eu vou fazer enquanto vida eu tiver é orar por cada um de vocês então eu vou falar os nomes que tá hoje aqui e depois o que eu vou falar é um beijo para todos quando eu for terminar o vídeo vai ser assim mandando um beijo para todos porque isso tá dando confusão e é ruim eu fico sabe entre a cruz e a espada como diz o ditado né é muito ruim eu só quero que vocês não me entendam mal eu amo a todos vocês respeito tenho a maior consideração por cada um que tá ali leio todos os comentários se for uma pergunta eu respondo ali né na hora se não eu dou ali o coraçãozinho falo com a maioria das pessoas que que tem no meu whatsapp eu respondo a todos se me chamarem claro mandar mensagem eu vou responder eu não tenho condições de chamar um por um para falar mas aquele que falar comigo eu vou responder então eu tô aqui para dar essa explicação tá então vamos para os beijos é a aparecida Morbidele é o aniversário dela né acho que é de 70 anos parabéns minha amiga feliz aniversário que Deus te abençoe eu vou ver se tem mais algum aniversário não tá então gente ó um beijo a todos os meus inscritos e inscritas eu amo todos vocês aqueles que estão chegando sejam muito bem vindos aqueles que já estão muito obrigado pela presença de todos vocês tá fiquem com Deus e até o próximo vídeo tá já dizendo a próxima oração né é porque eu acabei de fazer a oração gente até o próximo vídeo tá fiquem com Deus espero que gostem e por favor não esqueça de deixar o like você já ia terminando já ia acabando já ia saindo sem deixar né volta lá deixa o like pra mim por favor faça um comentário e também compartilhe compartilhe nas suas redes sociais pra que o canal cresça tá bom um beijo a todos e aí e aí e aí